e é isso aí meus amigos hoje aqui ó um vídeo são muito legal então vai deixando aquele like maroto aí no vídeo se inscreva no nosso canal faça parte dos nossos amigos do instagram quer trocar uma ideia comigo lá no instagram curta nossa página lá manda lá seu áudio manda lá sua dúvida e dá para responder com áudio é muito mais simples beleza hoje a gente vai falar aqui do sensor mafi é mafi não é o sensor map não é o mafi que não é todos os carros que possuem esse sensor né se você dá uma olhada aí no seu carro ele sempre está localizado aqui próximo que a mangueira né que vai para o tbi aqui a caixa do filtro de ar sempre vai estar localizado aqui bom esse sensor é interessante limpar sim é interessante limpar o sensor mafi ele tá diretamente ligado com o consumo de combustível douglas o que que tem a ver ele tá ligado com o consumo de combustível ele informa para central a quantidade de fluxo de ar que está passando que vai para o tbi enfim que faz todas as funções a coletor e tal ele vai informar a quantidade de ar e essa informação vai para central a central lá calcula né central lá faz cálculo calcula de acordo com a quantidade de ar que vai entrar a quantidade de combustível que ela vai injetar se você tiver uma sujeira ali na ponta do sensor logo já vou mostrar para vocês aqui você tiver uma sujeira na ponta daquele sensor né que você não tá conseguindo fazer uma leitura ideal ou seja essa sujeira está fazendo o que que ele faça uma leitura que esteja passando menos ar a central vai entender que tá passando menos ar vai injetar o que menos combustível mistura pobre seu carro pode falhar você vai dar uma acelerada mais forte vai faltar combustível obviamente né que a gente tá falando que de sensor né problemas se o carro falhar pode ser inúmeros problemas ignição um tbi muito sujo enfim mas como o assunto aqui é o sensor MAF ele também é responsável por isso todos os carros tem um sensor MAF não tem tá não tem alguns carros possui outros não e esse é um sensor que costuma sujar com frequência se você utilizar sempre um filtro de qualidade esse aqui é original tá é original um filtro sempre de qualidade você sempre quando trocar o filtro limpar caixa de ar porque sempre fica com resíduos de sujeira até areia folha se você sempre manter sempre 100% de qualidade tudo limpinho ele vai sujar muito menos talvez você nem irá precisar limpar essa peça mas se você não tem costume você nunca limpou já tem muito tempo nem às vezes você tá usando um filtro que não é muito bacana essa sujeira vai bater ali no sensor bateu aquela sujeira no sensor e agarrou no sensor você já tem problema aqui de leitura então vamos desmontar aqui mostrar para vocês aqui é uma peça sensível tem que tomar muito cuidado para manusear tem aqui dois descarbonizantes um da w40 um cara 80 e um limpa contato douglas posso usar um descarbonizante pode posso usar limpa contato pode porém ali o segredo quando você for limpar é não botar um jato ali muito forte né você limpa ali um jato bem leve leve e deixa secar naturalmente antes de colocar então para retirar o conector fique muito ligado para tirar o conector cada carro tem o seu modelo tem carro que é mais fácil tem casa mais difícil esse daqui é para você retirar você tem que puxar essa linguetinha vermelha para trás e mesmo assim não sai você tem que apertar esse pretinho aqui ó aperta e puxa pronto e puxa aí você consegue retirar para não danificar né o conector dois parafusos e a gente tira esse modelo aqui é uma chavinha torx t20 né mas vai depender aí cada carro tem o seu modelo e aqui está o sensor mafi né aquela pontinha ali é o sensor não é muito sensível muito sensível tanto que não é interessante jogar com muita força ali né o descarbonizante ou limpa contato e outra informação bem interessante né onde fica alojado né esse esse sensor mafi ali é tipo uma colmeia tá vou deixar umas fotos aí para vocês e esse quadriculado né ele tem duas funções né uma a primeira para não deixar passar grandes particulados né porque é uns quadradinhos bem pequenos e também para poder tirar um pouco a turbulência do ar né ou seja organizar ali a passagem do ar para que você tem uma leitura ali mais correta ver se realmente ele tá sujo se ele tem alguma coisa agarrada para você fazer limpeza e a quantidade que você vai usar como vou mostrar para vocês aqui que é bem pouquinho olha só somente isso agora espera secar naturalmente limpa contato e os carbonizantes secam bem rápido faz a montagem liga o carro top top não tem problema nenhum se eu tiver bastante contaminado com certeza vai melhorar bastante aí a questão de economia do veículo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Show de bola, né? Então dá uma verificada aí no seu, se o seu carro possuir Vê como que está aquele sensorzinho ali da frente Mas muito importante, mantenha o filtro de ar sempre limpo A caixa do filtro de ar, toda vez que você for trocar o filtro, limpe, dá uma soprada Deixa sempre tudo limpinho Porque isso vai garantir que o seu sensor não irá sujar com frequência Beleza? Outra coisa que também é bem legal, vou deixar aqui no card a limpeza do sensor MAP Também ele é muito importante, ele costuma sujar bem mais do que o sensor MAP Beleza? Então se vocês já gostaram dessa dica, vai deixando aquele like maroto Se inscreva no canal, é isso aí Aquele abraço, fique com Deus, tchau, tchau